Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquilo e mandar matar Difícil é dar uma chance a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Desintoca, sai da toca, joga zera O choro é de raiva, de menor não espera A laje é o posto, imagem do desgosto Carja preta na cara pra não mostrar o rosto, vai Esqueiro e foguete no punho Quem vai passar ali pra sua vida em rascunho? Fumo envenenado pra poder passar a hora Vive o agora, o futuro ignora O amargo do sonho tá na boca Vivendo dia a dia ele descobre que só esperança é pouca Moleque vende, garoto compra E ralha tira, menino toma, mete bronca Entra no caô pra ganhar Joga no ataque e se defende com a cá Pupila dilatada, dedo amarelo Jovem guerrilheiro no seu mundo paralelo Bate o martelo, acabou de condenar Julgamento sem defesa, quem é réu? Vai chorar, vai babar Porque o coração não bate mais Agora quer correr na frente e não correr atrás Idade de criança, responsa de adulto Mente criminosa enquanto a alma veste o luto Puto, por dentro faz um movimento, raciocínio lento E o instinto sempre atento, não perde tempo Nem faz, morre cedo, descontrolado Intitulado a voz do medo Intimado queto, universo preto Vida é o preço e pela vida larga o dedo Jovem, preto, novo, pequeno Falcão fica na laje de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro É fácil ver aquele mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Falcão não dorme, olho aberto Querriado como errado E fechado com quem ele acha que é o certo Boladão, menor, revoltado Apanha calado pra não cair como safado Cabelo dourado, pele queimada Quem se acha bam, bam, bam Quando tá de frente pro bicho até se caga Junte o mágoa, arma, ambição Guerreiro juvenil é o resultado da combinação Irmão de quem? Filho de ninguém? Medo do além, olho sacode bem, bem Dito e feito, grudado no asfalto Dá o respeito, vagabundo engole seco pra não Dá dois papos, tu tá ligado e eu também Vagabundo é mais ou menos não diz amém Nem poder paralelo, nem poder constituído Pobre reunido, é quadrilha de bandido Sim, faz sentido o ambiente marginal As cores da sua roupa equivalem a um funeral Sujou, lombrou, sangue ferme Quem faz a segurança do asfalto ele chama de verme Pac-derme e a doença tá na pele O olho avermelhado anuncia que ele tá na febre Parafal do último modelo O sonho de criança cresceu e virou pesadelo Tem meio termo, dormindo com o inimigo Escravo do perigo, traição de camarada Fez feio no desenrolado, rachou a cara Pelos um no caminho, uma maestra, patrulha da cidade Intensidade, excesso de vontade Neurótico, flexível quando eu tenho que ser O que vale é o proceder Sem calçada pra não ficar fudido De menor, 15 anos, ferramentas E o olhar de bandido Jovem, grito, novo, pequeno Falcão fica na loja de plantão no sereno Drogas, armas, sem futuro Mureque cheio de ódio, invisível no escuro É fácil ver aquele mandar matar Difícil é dar uma chance e a vida Não vai ser a solução, manda blindar O menino foi pra vida bandida Mureque cheio de ódio, tão quando eu tenho que ser Amém. Ei WD, eu estou com saudade do meu mano Em uma noite dessas ele apareceu no meu sonho Com um ar diferente, parecia estar contente Com seu novo lar, com seu novo lar Que pena que ele se foi a uma outra noite dessas Quando eu me lembro dessa noite o sentimento se quebra Quando a notícia chegou lá em casa, todo chorável simplesmente Com nó na garganta, uma sede de vingança Ei, aplica vingança ao pecado, o pecado é o medo da morte A morte é a vingança que de surpresa dá o bote E ele foi um entre mil, que naquela noite levou um bote da vida É triste pra família, mas eu no seu lugar não me culparia Pois agindo assim, não ajudaria em nada E na sua casa alguém precisa de um incentivo É com você amigo, é com você amigo Eu sei que não é fácil, mas temos que nos acostumar E não nos culpar dos fatos ocorridos Contrariar o destino, além do mais Há muito tempo que ele partiu desse mundo Flutuava no escuro E que Deus o tenha em um bom lugar E aonde quer que ele esteja, eu espero que ele esteja Com a paz que eu sempre sonhei Como ele foram vários eu sei, mas não acreditei Talvez eu fracassei, no apoio que dei O craque foi mais forte que as boas palavras Conselho de mãe, irmãos e amigos não lê valeram nada Ele não nos escutou, fracassou e o apoio não bastou E o craque superou, dominou seu cérebro E o porquê disso tudo eu quero E o porquê disso tudo eu quero Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? Me fala, me fala, me fala Por que tem que ser assim? A lembrança do passado nos torna uma penitência É que quando lembramos das vitimas Das balas perdidas, do craque e da cocaína E da inocência das pessoas que moram na periferia Por ter um dia marcado e ter a noite perdida De dia aos planos de furto que nos rodeiam É um distúrbio mental, a morte cerebral É o desaparecer do ser humano São pessoas boas que estão se transformando Em pessoas más Não posso acreditar Que se deixou levar O ponto de pelo craque estar dominado Foram 26 anos perdidos Em poucas horas E pelo craque você ignorou A sua própria vitória Ei cara, quando eu me lembro Das suas palavras Dos seus planos de vida Das nossas ideias trocadas Das noites de sorriso E das baladas geladas E que comigo você se preocupava Você me dizia pra não entrar nas paradas erradas Que me afastasse das drogas e das armas Que era uma jogada macabra Que o mundo pro criminoso era escuro E que não era futuro pra mim Pra eu seguir seus conselhos e não seus caminhos Porque onde morreram as rosas ficaram os espinhos E quem não tem bom alinhado anda sempre sozinho Pra não ser queimar de arquivo Não ser queimar de arquivo Eu ouvi seus conselhos mas você fracassou Em uma balada gelada o craque te dominou E os seus planos de vida você ignorou Dizendo que o craque superou suas palavras E na noite eu andava como uma alma penada E no meio de campo como muitos hoje Fazia parte da jogada macabra A noite passava E a saudade das pessoas provocam as lágrimas Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Me fala, me fala, me fala Porque tem que ser assim Ei mano, por essa fase da vida Todo mundo tem que passar Porque a morte faz parte da vida E eu facilitei a minha E o destino não me escolheu por bote Mas, poczęsuj Nie dla psa, kurwa Nie no, żartowałem Poczęstujcie się Jednego zjecie, spróbujecie, jak to smakuje A kurwa, nie dla psa, kurwa Nie dla śmiecia, dla pana to Nie